É o anel que você quer? What? Então o anel você terá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de unboxing aqui no Diário Plano em Alta. Como prometido hoje, unboxing de bundle. Esse que vem com algumas coisas bem legais, né? Sempre gosto de trazer unboxing de bundle aqui pro canal. Não só pra mostrar para os novos jogadores, as pessoas que estão chegando no Magic agora não conhecem os produtos, o quanto é legal esse produto aqui, né? Mas também sempre tem aqui os nossos oito boosters de sete boosters, né? Pra gente poder tentar fechar aí os nossos panoramas, né? Pra quem não sabe, o Senhor dos Anéis agora veio com várias artes alternativas, né? Várias versões alternativas das cartas. E uma das versões traz aí alguns panoramas. Mas eu tô louco pra colecionar esses panoramas, transformar em quadros, botar aqui no cenário aqui em casa. Esse bundle aqui já traz um panorama garantido. Então isso é o grande diferencial desse produto. É óbvio que esse produto ele tá muito acima do preço de mercado normal. Normalmente um bundle aí, ele sai no mercado a 250, 350 no máximo. Esse bundle, cara, tem aí loja que tá por 500 e mais, tá? Mas assim, o anel que vem nele aqui, só esse anel, já vale 100 reais. Então você tem um valor agregado muito grande nesse produto. Tiago, eu posso tirar as cartas serializadas nesse bundle? Não, tá galera? Só dá pra tirar em collector booster e nesse bundle não vem collector booster, vem 8, 7 boosters. Mas vem 20 cartinhas, 20 terreninhos foil, né? Terrenos básicos foil, 20 terrenos não foil, mas o dado grandão aqui e a caixinha muito bonita, né? Então vou mostrar isso tudo pra vocês agora porque eu tô bastante animado. Aí faltam pouquinhas cartas, pouquíssimas cartas pra eu completar, né, a coleção que eu quero. Espero que vocês curtam esse unboxing também. E vamos lá, família, conhecer aqui o nosso belíssimo bundle e ver aqui o que a gente consegue abrir de legal. Olha, de cara a gente já vê, né, que a gente tem uma caixa lindíssima junto com uma arte também lindíssima, né? Olha que beleza. So, my name is like a story. My name is growing all the time. And I've lived a very long, long time. So, my name is like a story. Caraca, o meu nome, ele cresce o tempo todo. E eu vivi uma história muito, muito longa, né? Então o meu nome é como uma história. Esse é o Bar Barvore falando ali com o Mary e com o Pippin, ou Pippin, ali na floresta de Fangorn, né? Nossa, lindo, isso merece um quadro, cara. Isso merece um quadro. E do outro lado temos aí a arte dele, né? Não é uma arte tão, tão maravilhosa assim. Essa arte é bem legal, cara. Bem legal, linda, linda, linda. Tá aqui tá a caixa. Nossa, cara, olha essa caixa, velho. Olha, olha esse anel, cara, caindo ali na lava da montanha da perdição, derretendo. Ai, vou derreter. Hum, eu já vi um negócio aqui que eu gostei muito. Ele sempre vem com esse papelãozinho aqui, né, pra poder fazer, colocar esse volume. E olha quem vem aqui, ó. Nada mais, nada menos do que a arte da minha querida Magali Vleneve Galadriel. Lindo, hein? Lindo! Ó, temos aqui os dois produtos, né, selados. Esse vem os terrenos que não são foio. E aqui, muito provavelmente, os terrenos são foio. E já vem com as cartas do panorama que eu vou abrir pra vocês daqui a pouco. Nós temos aqui esse belo dado que, cara, pra quem é colecionador, isso aqui vai ser uma raridade. Olha a beleza desse dado, gente. Cara, incrível, incrível. Olha que bom que a câmera focou bem, cara. E aqui o anel, símbolo da coleção. Olha, cara, surreal, surreal, surreal. E aqui os nossos oito boosterzinhos de coleção. Não é colecionador, hein? É coleção, tá? Vamos começar, então, pelo que a gente já sabe que vem aqui. Que são as cartinhas, né, os terrenos foio e as artes de panorama. Meu Deus, bati duas vezes no microfone. Peço perdão pelo vacilo. Temos aqui o Frodinho, Sauron's Bane. Deixa eu acertar aqui o foco. Pronto, voltou. Olha que beleza, Frodinho, Sauron's Bane. Temos aqui o Samwise, the Stouthearted. Temos aqui o Gollum. O nosso querido Gollum. Parecendo um ET de Varginha. E ele, o famoso, o mais procurado. O Um Anel. E só nisso aqui, cara, já agrega um valor enorme pra esse produto, né? Aqui temos as várias cartas de terreno, né? São quatro cartas de cada terreno. São cinco terrenos básicos. E todas elas são foil. Nesse outro pacote aqui, que eu normalmente nunca abro mesmo. Eu tenho preguiça de abrir. Vem as mesmas cartas que aquele dali, né? Aqueles terrenos, só que não foil. E aqui a gente tem aqui esse lindíssimo panorama sendo formado, né? Cara, é isso, sim. Eu, obviamente, queria muito jogar com esse um anel, né? Em algum comando e tal. Mas isso aqui, cara, vai virar um quadrinho, uma coisinha, assim, legal pra usar de cenário aqui em casa. É isso. Pô, Wizards, na moral, caraca, valeu, na moral. Ah! Eu odeio a relação de amor e ódio com a Wizards. Ah, e esse relacionamento tóxico com essa empresa. Vamos pros boosters que eu quero abrir. É mais cartas. Lembrando que o set, né? O set booster, gente, ele vem sempre com uma arte aqui na frente, tá? Ele vem com 12 cartas. Ele sempre vem com uma carta foil, sempre. E ele pode vir aí com até 3 cartas raras ou míticas, tá? Então, assim, o set booster é bem legal pra quem gosta de colecionar, mas não quer gastar tanto dinheiro num collector booster, né? Que é o booster mais caro, onde todas as cartas praticamente são foil. Ó o cavalinho Shadowfax aqui. Será que a gente já tem uma arte aqui? Ô, Samwise, beleza. Esse cara aqui eu já peguei alguns. Vamos ver o... Eleanor Gardner, ok. É, é uma carta rara, ok. Temos aí um Scroll of Isildur, cara. Essa carta é muito boa no limitado. Muito boa. Não sei se... Talvez acho que Commander ela veja um joguinho também legal. E a carta foil é uma carta comum. É isso. Beleza. Então vamos pro próximo. Não abrimos nenhuma carta de panorama nesse booster, né? O que me deixa um pouco triste. Lembrando que pode vir também, em alguns boosters, né? Acho que a cada 4 ou 5 boosters, a gente tem uma carta da The List, né? Que é uma lista de 300 cartas, 200, 300 cartas de Magic de qualquer tipo de coleção que tenha a ver, assim, algum tipo de flavor a ver aqui com a coleção atual. Eu, particularmente, sou um grande hater da The List, né? Quem me acompanha sabe, tem vídeo no canal, inclusive, aqui falando sobre isso. Se você quiser pesquisar e depois dar uma procurada The List aqui no canal. Eu sou um grande hater, porque pra mim é um grande desperdício de papel essa The List, né? Bill Fairney. Será que tem o Bill The Pony? Aí o pessoal vai falar assim, caraca, Thiago, você é mago? Você prevê o futuro, me fala o número da Mega Sena, como que tem um Bill The Pony? Então, galera, eu queria te dizer uma coisa pra vocês, tá? Com todos esses anos abrindo boosters, eu percebi que eles não são exatamente aleatórios, tá? Existe uma... existe um padrão, um padrão pra embalar, pra aleatorizar os boosters. E você vai ver, talvez em outros canais aí, a galera abrindo o Bill Fairney e o Bill The Pony juntos, um seguindo o outro no mesmo booster, tá? Enfim. Lash of the Balrog. Essa é uma carta legal de panorama, mas eu já tenho ela. E... Uh, Nasgo! Pô, só que eu acho que esse Nasgo aqui eu já tenho, hein? Tô querendo completar um Nasgo de cada. Isildur's Faithful Strike. É, não... Abri duas dessa promo, na sexta e na segunda, no meu pré-release. Oh, meu Deus! Isso aqui eu estourei. Isso aqui é o Stories. Essa carta, esses Nasgo tão valendo... É, é... Cara, esses Nasgo tão valendo acho que 50 reais, 40 reais. Os normais, né? Cara, tá surreal. Preço assim... É assim, tá... Isso é um pouco triste, né? Ao mesmo tempo que essa coleção, ela tá muito hypada, muito legal. É... Também tem essa... Essa inflação meio... Meio, sei lá... Meio desnecessária. Mas enfim, né, guys? É... É a vida. É a vida do... Do proletariado vivendo aí no mundo capitalista. Dead at War. Old Man. Willow, Willow, Willow. Olha, eu podia ter adivinhado essa também, cara. Quase todo Old Man vem seguido de um Rise of the Witch King, né? Podia ter adivinhado essa aqui também. Vorexious Fell Beast. Será que tem aqui uma panoraminha... Opa! Ah! Quick Beam. Esse aqui já abri algumas vezes também. E... Flowering... Flowering the White Tree. Bacana, bacana. E a... Foil é um peregrino. Tuque. Beleza, um tuquezinho. Maldito tuque! Vamos lá, hein? Mais um boosterzinho. Por enquanto, nada de sensacional. Tirando um Nazgul Foil, né? O Nazgul Foil deve estar valendo de uma grande maneira. Cara, as... Ai, meu Deus. Essas artes estão muito maneiras. Muito maneiras. Um pântano. Uma aranha. Um morceguinho. Um... Crebezinho. Um... Outro passarinho. Será? Não, pô. É impossível. No mesmo bundle, a gente abrir duas vezes o Bill Ferny e o Bill The Pony seguido. Olha aqui. É muito bom, gente. É muito bom. É muito bom, cara. Isso é muito bom. Sério. Deixa nos comentários o que vocês acham disso. A Wizards manipula os boosters. Não existe aleatoriedade. Aleatoriedade. A Wizards manipula os boosters do jeito que ela quer, tá? É isso. Apenas. Beleza. Panelada no golo. Será que vem agora uma cara... Ô! Não. Não aguento mais abrir essa carta, cara. Eu odeio essa carta, velho. Eu odeio essa carta. Ferroada. É ferroada, né? Beleza. Eu já tinha aberto essa ferroada também. Então, nada de muito animador. Ok. Olha. Até agora, cara. Metade das cartas... Pera. Eu botei... Cara, botei a ferroada junto com a pilha de cartas comuns, mano. Até agora, nada demais, família. Um boosterzinho ali que vieram duas raras. Um... Um... Um Nazgul, né? Mas de resto... Caraca, eu quase não entendi essa arte, mano. É o Telden? Ou é o Elmer? Enfim. Um dos dois aí no cavalinho. Levando a galera pra... A batalha! A guerra! Enfim. Ó. Será que depois isso aqui vai ter aquela remoção que dá menos três menos zero? Que você tem que pagar três... Você tem que pagar dois de vida no... Senão você exila? Desculpa, rapaziada. Desculpa. Eu... Ai, cara. Eu deveria ter falado isso. Moleque, vários bustas eu abri essas três remoções seguidas no booster. Caraca, é muito bom, né? É muito bom. Essas duas também estão vindo seguidas direto. Nossa, long list do... E quick beam. Beleza. Landroval. Depois do Landroval, será que veio o Passor Azul Raro? Não, veio o Olifante. Beleza. Dessa vez... Dessa vez não funcionou, família. Esmigo! Vamos! Vamos, cara! Eu tô colecionando as Artes do Anel e eu não tenho esmigo ainda. Nossa. Agora acho que falta pouco. É... Falta o... Falta o... Mono Black. Falta o... O Gandalf Mono White. Meu Deus! Estourei! Estourei muito, estourei muito. Orc... Orcish Bowmasters. É isso, família. Orcish Bowmasters. Essa carta está extremamente hypada. Extremamente cara. Eu queria muito essa versão dela. Da versão dos campos de Pelennor. Pra poder, né? Fazer minha... Pra poder completar aí meu panorama. Mas até agora... Até agora não vi a cor, né? Opa! Aqui, ó. Cartinha da Deliste. Pra gente poder falar mal. Olha a Laracna que bonitinha. Também conhecida como Xelob. Pelos americanos malucões. É isso. Florestinha. Besta. Surrounded by Orcs. Medicina dos Orcs. Nero's Rangers. Xerifinho xerifoso. Carrapicho. Rosinha. Peregrino Tuque. Elrond. Ok. Ok. Opleura. Nossa, cara. Tá pulando tudo. The Watcher in the Water. É uma carta que não me anima, cara. Eu abri ela no pré-release. Achei que ia mandar super bem. Tinha uma... Uma... Meu Deus. Esqueci o nome da carta. Que desvira. Aquela lendária que desvira outra permanente. Achei que ia combar e não aconteceu nada. Beleza. Shadow Summonings. E... 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 Reaper of Show Dread. É isso. Isso aqui é o... A Deliste, rapaziada. É o desperdício de papel da Wizards. Opa! Outra Deliste, ó. Outro desperdício de papel. Que beleza. Bela carta aqui da galera acendendo, né? As... Lanternas. As... Lanternas pra avisar Rohan, né? Gondor ligou as lanternas pra avisar Rohan que precisava de ajuda. Bonita carta. Bonita arte. É... É... Pô. Esse aqui, acho que esse booster... Esse temático aqui eu não abri ainda não, hein? Das águias. Temático das águias. Malhur. Book of Mazarbul. Opa! Tem... Ah, cara. Diz que é... Ah, cara. Já abri um monte desse também, mano. Não consigo abrir... Shark! Ok. Essa carta, eu acho que vai jogar bem comando. Eu gosto dessa carta. E... 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 A foil é Ranger's Firebrand. E... Beleza. Collective Restraint. Que carta horrorosa, gente. Criatura não pode atacar. Encantamento. Você é menos que seu controle pague X. Pra cada criatura atacando você, um X é o número de tênus básicos. Entre os tênus que você controla. É... Pior que nem uma carta ruim, né? Podia ser pior. Podia ser pior. Nem uma carta ruim. Podia ser pior. Último booster, rapaziada. Desse bundlezinho. Que honestamente, pra mim, só serviu pelo panorama mesmo. Que de resto... Olha... Que bundlezinho ruim, hein? Ó. Pô, beleza. Pelo menos uma... Um terreninho Fuarte foil. Bacana. Assim, eu acho que talvez... Talvez não seja nem ruim, né? Talvez as minhas expectativas estejam tão grandes em cima de algumas cartas que eu quero abrir. Que... Que eu achei... Acabei achando ele ruim, mas não sei. Talvez nem seja tão ruim. Me diz nos comentários aí o que vocês acharam, né? Vamos ver se esse último aqui salva, hein? You cannot pass! Hum, eu não tenho esse aqui não, hein? Rising of the Day eu acho que eu não tenho, não. Eu acho que eu não tenho, hein? Pô, tá bom. É incomum? É. Mas pelo menos eu não tenho esse aqui. Loto. Não, não watch, cara. Essa carta tá ruinzinha demais. E... Wizards Rockets. É isso. Foguetinho do mago. É isso, família. Resumão aí. Somente uma carta de coisa que eu não tenho ainda. E é uma incomum. Então não seria uma carta tão difícil de conseguir. E aí algumas cartas raras aqui. Raras e míticas, né? Tá, beleza. Olha. O fato de a gente ter aberto um Bow Masters. Eu acho que... Que deu pra se pagar. Eu acho que deu pra se pagar, tá? Pra ser muito honesto com vocês. Esse Bow Masters. Eu acho que fez esse bundle se pagar. O Sméagol também. As cartas que eu mais gostei, né? Acho que... O destaque. Sméagol. Bow Master. Essa daqui pra mim, que não é uma carta cara nem nada, mas é um panorama que eu tava faltando pra mim. E esses dois Nazgul sendo um foio, né? Que se o normal já tá caro, imagina um foio. Então esse aqui foi o destaque pra mim, obviamente, além dessa preciosidade, essa coisa maravilhosa, lindíssima aqui, que é esse panorama do anel ali com o Sam, o Frodo, o Gollum na montanha da perdição. E agora eu quero saber de vocês, família. O que mais vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pro canal? Eu ainda vou trazer o Starter Kit, que ainda não chegou. E mais pra frente também, quando chegar, o bundle, o Gift Bundle, né? Que é esse mesmo bundle, só que mais especial e que vem com uma Collector Booster, que pode vir um anel serializado. Então, se vocês quiserem outros tipos de unboxing, outros produtos aqui que vocês não viram, não encontraram no canal ainda, mas vocês gostariam muito de ver uma análise com review, com unboxing, deixa nos comentários. E também, diz aí o que vocês acharam desse bundle aqui. Se vocês compraram um bundle, como que foi a abertura do de vocês, o que veio de bom no de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, família. Um grande beijo no coração. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. E se quiser fazer parte aí do nosso Apoia-se, programa de apoio ao canal, apoia.se, barra Diário Planeta Alta. Link tá na descrição. E uma outra coisa muito importante, um recado muito importante que eu esqueci de dar. Se você quiser alguma dessas cartinhas, gostou de alguma dessas cartinhas aqui, quer comprar, você pode ir lá no site, ó, da epicgame, ali embaixo, .com.br, utilizar o cupom PLANINALTA, que você tem 5% de desconto para compras de cards avulsos, beleza? Então, dá um pulão lá na Epic, utiliza o código e ganha aí o seu desconto na compra das cartinhas de Magic aí, Seu dos Anéis e outras coleções também. Agora sim, tô indo nessa. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou! Valeu!